Sejam muito bem-vindos ao canal Ludo Júnior Rosa do Deserto. Estou aqui na Rosa do Deserto Fortaleza, pessoal. É aqui que vai ser o nosso curso, né? Nosso curso domingo. Estamos aqui com a amiga Lili Fernando. E a gente vai fazer o curso aqui, pessoal. Aqui a gente vai arrumar sábado. A gente vai vir pra cá pra arrumar tudo, né? O que eu quero dizer é que a Rosa do Deserto Fortaleza, além do espaço, né? Eles também vão dar uma big size, uma mudinha de big size pra cada participante, tá? Pra cada participante. Além da mudinha de big size, cada participante vai levar seu enxerto pra casa, certo? Vai levar seu enxerto feito, seu cavalo com enxerto, né? Além disso, o aluno vai sair daqui com a portila e com o certificado, né? A gente vai fazer polinização. Vamos fazer levantamento de caldex. Já foi pedido aí quatro plantas grandes pra gente levantar o caldex aqui, né? Trocar substrato. Isso na parte da tarde, né? Que vai ser colocado, né? Vai ser colocado a parte prática. De manhã vai ser a parte teórica, onde a gente vai projetar ali naquela parede, né? Todas as partes teóricas, né? Vamos falar sobre adubação, polinização, germinação. Vamos falar sobre muitos assuntos, né? Vamos falar sobre adubo, né? Sobre substrato. E à tarde a gente vai fazer a parte prática, né? A parte prática aqui com vocês. Ok? Então é isso. Aqui, os participantes vão poder comprar plantas, quem quiser, né? Aí quando vocês estiverem aqui no curso, vocês vão falar com essa moça aqui, que ela vai estar fazendo as vendas, né? Aqui na Rosa Deserto Fortaleza. Então domingo, no dia do curso, vocês vão poder comprar aqui, né? As plantas que vocês quiserem. Além da planta que você já vai sair com ela. Ok? Então vai ser muito bom, né? Muito legal. Fazer esse curso aqui, né? Com essa parceria tão legal. do qual cada aluno vai sair com uma mudinha. Não é semente, é uma mudinha de big size, pessoal. Imagina aí. Fora um enxerto, que ela vai sair daqui com um enxerto. Fora a apostila, fora o certificado, fora todo o conhecimento. E no final do dia, a gente vai fazer aqui um pequeno coffee break, né? Com tapioca, com café. Tá certo? Então é isso. Espero vocês no curso domingo, tá? Quem quiser se inscrever, pode entrar em contato comigo. Ou pode entrar em contato com a RDF, com a Catrine, tá? Se você entrar em contato com a RDF, Rosa Deserto Fortaleza, fala com ela, que ela que está fazendo as vendas aqui do curso. Tá bom? Então é isso. Eu estou falando assim, mas estamos nas últimas vagas, tá, pessoal? Então aproveitem, se inscrevam, que vai ser bom demais. Valeu, galera! Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Só agradecer, né? A Deus, nosso Pai maravilhoso. Obrigado por tudo. A todos que seguem o canal. Lembrando que é domingo, dia 1º de maio. O curso vai ser o dia todo. Começa 8 horas da manhã e vai até 5 horas da tarde, ok? Um grande abraço!